Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. Nesse vídeo, Bola VIP publicou essa matéria em que jornalista traz quentinha sobre Vina e torcedores descobrem bastidores da negociação do Ceará com o Grêmio. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você. Antes de mais nada, joinha sempre, joinha sempre, te inscreve no canal, deixe o seu comentário, o que você acha, Vina que não jogou bem ontem, não apareceu pro jogo ontem, mas você quer que o Vina continue no Ceará ou você acha que o ciclo do Vina já passou? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E agora a matéria que saiu aí no Bola VIP, meio campista, Vina vem sendo alvo do time comandado por Renato Gaúcho. Vamos saber toda a verdade neste vídeo agora, tá? O Ceará estreou na Copa do Nordeste da pior forma possível. Não podia ser pior a estreia do Ceará que, após golear o Guarani de Juazeiro por 5 a 0, dando aquela esperança para a torcida do Vozão, na estreia do Campeonato Cearense, o Alvinegro de Porangabuçu foi superado pelo Ferroviário por 3 a 0 ontem, domingo. Lá no estádio Presidente Vargas, com Ciel marcando duas vezes e Eric Puga anotando o outro, fazendo com que os torcedores acordassem nesta segunda-feira com uma ressaca daquelas, né? E porém o fato pode fazer com que os adeptos do Vozão melhorem seu humor, ou não, ou não. Tem gente que não quer o Vina no Ceará. Isso porque o jornalista Leonardo Nascimento trouxe uma informação de que conversou com dois importantes dirigentes do Ceará e do Grêmio para saber mais sobre a possível ida do meio campista Vina para Porto Alegre. Segundo ele, ambos os diretores negaram qualquer possibilidade de negociação. Dessa forma, o jogador deve continuar no clube cearense. A notícia trazida por Nascimento deixa os torcedores mais tranquilos, após ser divulgado no último sábado, que o clube gaúcho havia retomado as negociações pelo camisa 29 do gigante Alvinegro. Na última sexta-feira, o diretor de futebol do Ceará, a UBC Júnior, afirmou no programa Esportes do Povo, da rádio O Povo CBN, que o meu meio campista demonstrou interesse em seguir no Vozão. O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, dia 25 agora, quando recebe o Pacaju, às 20h, também no estádio Presidente Vargas. Pela Copa do Nordeste, o próximo compromisso da equipe dirigida pelo Paraguai, Gustavo Morínigo, será apenas no dia 4 de fevereiro, e um sábado, quando o time recebe o Sampaio Correia, também às 20h. Sampaio Correia que venceu o Bahia ontem pelo placar de 1x0. E realmente, no sábado, o próprio Bola VIP noticiou que o treinador poderia sofrer uma baixa na equipe titular nas próximas semanas, porque o Grêmio retomou conversas pelo empréstimo de Vina, meio atacante do Vozão. Como as conversas com o Fluminense não avançaram, o tricolor gaúcho viu uma oportunidade de tentar a contratação novamente, e a negociação é vista com bons olhos pelo atleta que não deseja permanecer no Ceará, foi que escreveu o Bola VIP, e vê chances de retornar à Série A do Brasileirão. A informação também é do portal Goal. Os cearenses aceitam a liberação do atleta por empréstimo até dezembro de 2023, mas pedem compensação financeira e exigem que a equipe gaúcha arque com os salários do meio atacante, estabelecido em R$ 800 mil. Não, não está. É R$ 500 mil, no máximo R$ 600 mil. O agente André Cury trata da negociação diretamente com a diretoria cearense, e Vina se anima com a ideia de trabalhar com o Renato Gaúcho. E agora, agora veio a retificação desta informação, em que o Vina vai continuar no Ceará, não existe nada disso. Portanto, essa matéria aqui não é verdadeira, não é verdadeira. A matéria que sai agora, hoje, no portal Bola VIP, é de que Vina continua no Ceará, e que, segundo o jornalista referido, os dois dirigentes do Grêmio e do Ceará confirmaram que não existe absolutamente nada entre o Grêmio e o Vina. Portanto, Vina segue no Ceará. Você, torcedor do Ceará, o que você achou dessa informação? Você quer que o Vina continue no Ceará? Ou você acha que o ciclo de Vina no Ceará já passou? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, o mais importante, eu peço a você, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará pra você. E te convido, te convido a prestigiar o canal RK Ceará, que lá tem a entrevista coletiva do técnico que comandou a derrota do Ceará para o ferroviário por 3 a 0. Vai lá que tem também os melhores momentos do jogo pra você. Te inscreve lá, assiste os vídeos, que tá bom demais o RK Ceará, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.